O pequeno Gustavo, de apenas 5 anos, está tão preocupado com a fiel companheira que mal consegue dormir. Ele mostra com carinho o lugar onde a ratinha, essa cadela da raça Pinscher, ficava. A casinha está tão vazia quanto o coração do menino. Você gostava de brincar com ela? Gostava. Essas imagens são do último domingo. Duas mulheres em uma moto passam pela rua. A ratinha estava na calçada da casa de Gustavo. No canto direito do vídeo, é possível ver quando a moto para. Quem estava na garupa desce e leva a ratinha embora. Alice foi quem deixou o portão aberto. A ratinha tem apenas 9 meses e é bastante esperta. No dia que desapareceu, a Alice veio aqui do lado de fora deixar alguns sacos de lixo e puxou o portão, deixando ele assim, meio entreaberto. E não percebeu que a cadela tinha saído para fora. Nesse momento, ela foi em casa, fez alguns afazeres e alguns minutos depois, sentiu falta da ratinha. Foi aí que bateu o desespero. Eu fiquei desesperada, né? Eu saí para fora, né? E já saí gritando nos vizinhos, né? Aí bati na casa de um vizinho ali e perguntei para ele que eu veia a câmara, chamei e perguntei para ele se tinha como ele ver nas câmaras quem tinha pegado a minha cachorrinha. Um boletim de ocorrência foi registrado pela família, que tem a esperança de encontrar a ratinha. A intenção não é intimidar a pessoa, né? Até porque a cachorra saiu, estava do portão para fora, talvez a pessoa pode ter achado que estava perdida ou estava abandonada, né? Diante aí dessa situação, ela pode estar vendo agora nesse momento e só queremos que devolva a cachorra para a nossa família, né? Que estava causando muito constrangimento e sofrimento para nós.